Aconteceu no dia 20 de agosto o lançamento do livro Muito Além dos Meios, elaborado pelos professores do curso de comunicação organizacional da Universidade de Brasília. O lançamento aconteceu na livraria Universidade e contou com a presença de alguns dos escritores do livro. O livro tem um significado muito grande, porque é o primeiro livro conjunto, um trabalho conjunto dos professores do curso de comunicação organizacional, que por sua vez é o curso mais novo da faculdade de comunicação. É um curso que formou a sua primeira turma no final do ano passado, que está formando agora a segunda turma. É um curso que foi reconhecido recentemente pelo Ministério da Educação, com uma nota excelente 5. E esse trabalho dos professores, que tratam, eles tratam de questões relacionadas à comunicação organizacional, é fundamental porque esse é também um campo novo de estudo da comunicação, no qual a faculdade de comunicação da UNB é pioneira. Você não tem cursos de graduação no país nessa área de comunicação organizacional. Então, esse livro, certamente, é uma contribuição ao estudo dessa área e às pessoas que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos nesse campo. O objetivo do livro era mostrar um pouco as reflexões e a produção dos professores do curso de comunicação organizacional, que é um curso pioneiro nas universidades federais públicas. É o primeiro curso de graduação em comunicação organizacional. E a gente queria contar um pouco dessa experiência de pensar a comunicação organizacional, de pensar o ensino e também a educação desse curso novo. E os textos foram escolhidos exatamente por estarem integrados a essa proposta. O livro demorou mais de um ano para ser produzido, entre a produção do texto em si, dos textos em si, a edição dos textos. Depois foi todo um processo de escolha da programação visual, que foi feita pelo professor Luciano Mendes, a capa do livro, etc. Também a parceria com a editora da UNB, que foi fundamental. E aí o processo final de produção do livro. Então foi mais de um ano nesse processo e hoje a gente está muito feliz com o lançamento, satisfeito também com o resultado. O processo de produção foi coletiva. Então cada professor, ou individualmente, em dupla, em trio, escreveu a respeito de uma disciplina de seu interesse, de uma área de pesquisa em comunicação organizacional. E agora o desafio é trazer esse livro, essas discussões, essas temáticas, para dentro da sala de aula e também para o mercado de trabalho, para inspirar profissionais na área de comunicação organizacional, para inspirar pesquisadores da área a discutirem essas temáticas tão importantes para a comunicação nas organizações.